150 pernil, uma dupla. Lá do outro lado da rua, em baixo. Tô vendo. Vamos tentar encurralizar na frente. Agora você com essa arma aí, tá fugindo de longe. Não, não, fica tranquilo. Só tem 9 tiros. Só tem 9? Deixa eles passarem então. Um tá de 12. O que eu achei ali? O que eu achei ali? O outro tá de 12. O que eu achei ali? O outro tá de 12. Tá de 1. De longe eu sou mais nóis. Calma aí, calma aí. Tentar chegar um pouco mais próximo. Bora, bora, bora. A gente tá aqui na direita. A gente tá aqui na direita. É 240. 240. o que está indo? o que está indo? calma 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 Sofre! Estou indo pra ele! Estou indo! Estou indo! NICE! Eu vou pedir embele, eu pego pro outro...